Oi gente, voltei! E no vídeo de hoje, eu estava muito ansiosa pra gravar, eu tô falando isso em todos os vídeos, mas aqui eu tô gravando primeiro os que eu mais queria, entendeu? E hoje vai ser os 50 fatos sobre mim, tá muito legal esse vídeo, eu falei muita coisa específica que muita gente não sabe, e vocês vão poder me conhecer melhor. E lá vou eu com meu caderno, olha o tanto eu tô escrevendo isso aqui faz dias, vocês não tem noção. Então vamos lá, fato número 1, eu nasci em São Bernardo do Campo, em São Paulo, tá? Número 2, pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo, eu já sou casada, tá? Casei com 18 anos, agora eu tenho 19. Todo mundo já sabe disso, tem até vídeo aqui já no canal falando sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo. Número 3, eu uso óculos, tá? Eu uso mais pra dirigir, pra trabalhar, fora isso eu não uso. Eu já usei lente, mas eu achava um saco colocar, então eu prefiro usar óculos. Aí eu uso mais no meu dia a dia, e de final de semana, eu só uso quando eu tô passando mal. Porque eu acabo deixando ele de lado, aí eu começo a embrulhar meu estômago, começo por causa de estar ruim, aí eu lembro de colocar. Número 4, eu tô sempre de roupa preta. Hoje eu não tô, mas é quase sempre, meu guardar roupa tá todo preto, quando eu vou comprar roupa, meu olho puxa pro preto, não consigo me libertar. Às vezes eu fico irritada com isso. 5, eu não gosto das minhas pintas do rosto. Não dá pra ver tanto, porque eu passo, tô com base e eu cubro com corretivo também, mas eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 pintas no rosto, e elas estão bem grandinhas já. No corpo eu também tenho bastante. Só que não me incomoda, ó, tá vendo? São mais as do rosto mesmo, que eu não consigo aceitar. E isso acaba me atrapalhando muito com o YouTube e o Instagram. Eu já fui atrás de médico pra poder tirar elas, só que nenhum deu certo. Foi uns 4 médicos que eu fui. 6, eu já morei em Sorocaba também. Então eu nasci em São Paulo, morei em Sorocaba e agora tô em Valinhos. 7, eu sou estressada. Antes de eu casar, eu era muito mais, porque eu morava com meus pais, lá eram as regras deles. E depois que eu casei, eu melhorei demais, demais, demais. Só que eu ainda continuo estressada, né? 8, eu tenho problema em sujar as mãos. Meu pai acha que eu tenho problema, porque, assim, eu não relo em maçaneta, eu não relo em descarga, eu não relo em corrimão. Durante o dia eu lavo a mão várias vezes. E, Natália, como que você dá descarga? Como que você abre a porta do banheiro? Gente, são tudo truques. Vai com o pé, eu pego papel e dou descarga com papel. Abro a porta do banheiro com papel, é uma loucura. Então, eu sou assim, vou fazer o quê, né? 9, eu amo rodízio de comida japonesa, mas tem que ser rodízio. Não gosto de pegar por quilo em shopping, porque não é fresquinho, tá ali faz tempo, sabe? Mas rodízio, eu amo, me acabo. 10, eu não gosto de falar em telefone. Eu não atendo, eu só atendo meu pai, minha mãe e o Gustavo. E uma amiga, e pronto. No serviço, faz pouco tempo que eu tô conseguindo falar melhor em telefone, porque antes eu não falava, eu só atendia e passava pra alguém. Então, tô tentando melhorar, porque isso me atrapalha demais, né, no meu serviço. 11, eu amo tudo que é rosa. Tudo que eu vou comprar, eu vejo se tem rosa. Vejo coisa rosa, eu quero comprar. Ó, aqui, ó, tem uma mesinha só de coisa rosa. 12, eu dou risada de tudo, gente. Eu dou risada até em hora errada, que não é pra dar risada. É um assunto sério, eu tô meio querendo rir. 13, eu já passei com psicólogo. E foi a melhor coisa da minha vida. Foi num momento, assim, que tava bem tenso. Eu tava pra casar, tava terminando o ensino médio. Tava tirando carta e eu fiquei péssima. Eu chorava, assim, sem motivo, do nada. Eu não conseguia mais sorrir. Foi péssimo. Até que a minha mãe, ela veio conversar comigo. Ela achou que eu não tava querendo mais casar, mas não era isso. O problema era comigo. Daí eu passei com a psicóloga. Foi muito bom pra mim. E eu também tomei remédio nessa época que ela me indicou. Então, até hoje eu tenho vontade de voltar. Porque, sério, é maravilhoso. Fato 14. Eu sou muito perfeccionista. E quem é, sabe que é péssimo. Porque a gente fica irritada com isso. Nem a gente se aguenta. Número 15. Eu trabalho com meu pai desde os 15 anos. 16. Não me matem. Mas eu não gosto de pagode. Acho que é o único ritmo que eu não gosto. Eu gosto de funk, sertanejo, eletrônica, rap. Mas pagode não vai. 17. Eu tenho carta de moto também. Eu tirei carro e moto junto. Pensei em desistir. Mas no final eu passei de primeira. Graças a Deus. 18. Não me matem também. Pô, vai me odiar. Mas eu odeio filme. Eu não tenho paciência de ficar sentada assistindo filme. Todos que eu começo eu não termino. O que eu assisto mais é série. Que tem que ser aquela série que me prende, sabe? 19. Eu sou acostumada, desde os meus 15 anos, se não for antes ainda, a guardar dinheiro. Meu pai sempre me ensinou a administrar dinheiro. Então, desde pequena eu já dava meu dízimo. Eu mesma juntava o meu dinheiro, comprava meus brinquedos, né? E daí, quando eu comecei a trabalhar de verdade com ele, eu já guardava dinheiro com 15 anos pra comprar um carro lá na frente. Não consigo mais pegar o meu salário e gastar tudo sem guardar. Não consigo. Então, pra mim, virou tipo um hábito. É super fácil pra mim guardar dinheiro. 20. Eu tenho muita compaixão. Só que assim, é num nível que eu sofro, entendeu? Porque o que é compaixão? É você se colocar no lugar das pessoas, né? Só que eu, eu pego as dores das pessoas. Então, assim, se eu vejo uma reportagem triste, um vídeo triste, eu fico mal. Por exemplo, aquele negócio que aconteceu de brumadinho, eu chorava. Então, eu me coloco tanto no lugar das pessoas que eu acabo sofrendo pelas pessoas, entendeu? Fato 21. Eu sou muito sincera. Na verdade, isso não é desde sempre. Eu comecei a ser de um tempo pra cá. Se a pessoa fez alguma coisa que eu não gostei, eu pego e falo. Então, se eu tô magoada com a pessoa, ou se eu tô, ou se eu me afasto, eu falo o porquê. Então, eu sou muito transparente, sabe? E isso tá sendo muito bom pra mim. É a melhor coisa, é você ser sincera. As minhas amigas sabem bem disso. E eu gosto também que as pessoas sejam sinceras comigo, sabe? Porque, às vezes, a gente magoa as pessoas e a gente nem percebe. Então, se a pessoa chegar pra mim e falar Natália, eu tô magoada com você por causa daquilo. Eu não vou ficar brava, achar que a pessoa tá com feira escura. Eu vou entender, sabe? Então, eu gosto que sejam bem sinceros comigo também. 22. Eu fico muito feliz comendo comida. Mas, Natália, como assim? Gente, eu fico feliz comendo arroz, feijão e carne. Se deixar, eu só quero almoçar e jantar. Não quero comer mais nada. 23. Eu odeio inglês. Quando eu estudava, era o terror pra mim. Porque um dia antes, eu já ficava tensa. Porque no outro dia, ia ter inglês. E a minha professora obrigava a gente a falar na frente de todo mundo. Por isso que eu peguei trauma, eu acho. 24. Eu viajei uma vez só pra fora do Brasil. Que foi pra Orlando. Eu tinha 15 anos. E teve um dia que a gente também foi pra Miami. Mas foi uma vez só. 25. Eu tenho vontade de ter cachorro. Aquele golden, sabe? Grandão. Eu quero ter grandão. Só que eu tenho nojo de cocô e xixi. Eu não limpo nem que me pague. Ou seja, se a gente ter cachorro um dia, o meu marido vai ter que limpar todos os cocôs e todos os xixis. Eu prefiro limpar um bebê todo cagado até a cabeça. Mas cocô de cachorro não dá pra mim. 26. Eu gosto de comer coisa pesada no café da manhã. Coxinha. Se deixar eu como frango, carne moída, pizza. Olha, é inacreditável. Eu acho que eu nasci no lugar errado. Quando eu fui pra Orlando, eu me divertia no café da manhã. Comia bacon, linguiça, ovo. Meu estômago é desse jeito. 27, eu já fiz balé por um bom tempo. Eu comecei desde pequenininha. E eu pensava que eu ia ser professora. Eu era boa no balé. E só que aconteceu algumas coisas no lugar que eu fazia que me deixaram muito chateada, decepcionada. E eu acabei saindo de um dia pro outro sem dar tchau pra ninguém e peguei ranço. Entendeu? 28, eu sou muito curiosa em relação à polícia, presídio e essas coisas. Eu não entendo essa minha curiosidade sobre o assunto. Porque eu sou mole, sou sensível. Mas, assim, eu adoro ver como que é presídio, como que funciona. Como que é o trabalho dos policiais, sabe? 29. Eu não gosto de usar tênis. Eu odeio meia no meu pé. Pode estar o frio que for que eu não durmo de meia. Na casa dos meus pais, eles me obrigavam a colocar meia, porque eu ficava andando descalço pela casa no frio. Então, tênis, eu não gosto nem pensar. Eu gosto de chinelo. Gosto de ficar com o meu pé respirando. 30. Eu chupei dedo até os meus 8 anos, segundo minha mãe. Eu sabia que foi até tarde, mas eu não lembrava com que idade. Diz minha mãe que foi até os 8. E olha, gente, foi difícil, viu? Largar o dedo. 31. Eu gosto de chocolate puro. Não gosto de sobremesa, entendeu? Pra mim tem que ser chocolate em barra purinho, sabe? Marrom. 32. Eu não tenho paciência de pintar unha. Toda vez que eu pinto, eu me estresso, eu arranco tudo. 33. Eu não passo as minhas roupas. Por quê? Porque tudo que eu uso tem bojo e é tipo um pedaço de pano. Porque minhas roupas são assim. Eu não uso camiseta, short, calçadinhos, não precisa de passar. Mas também assim, quando eu vou estender, eu bato. E depois quando seca, eu já dobro e guardo. Não fica jogado, entendeu? Senão não daria certo. Agora, Natália, e as roupas do seu marido? Pois bem, a maioria das roupas dele não precisam de passar. O que precisa é uma, duas camisetas. Então eu coloco ali e espero juntar pra passar. 34. Eu casei com o meu primeiro namorado. Era meu sonho de princesa casar com o primeiro namorado. E graças a Deus deu certo. Claro que antes disso, teve outras paqueras. Fiquei com o outro menino por muito tempo, mas era escondido. E relacionamento sério mesmo, de apresentar pros pais, frequentar a casa, com aliança, foi meu primeiro. 35. O meu primeiro beijo foi com 15 anos. E foi uma luta pra esse beijo sair. Demorou pra eu estar preparada. Eu queria que fosse especial. E graças a Deus foi uma pessoa especial da época. E é isso. 36. Eu tenho só mais uma irmã. E ela tem 6 anos. 37. Eu amo torresmo de paixão. Eu fico muito feliz comendo torresmo. E direto eu faço alguém comprar pra mim. E é isso. 38. Quando eu nasci, eu fiquei um mês na UTI. Eu nasci e fui direto pra UTI. Minha mãe nem me pegou no colo, nada. Nem me viu. E foi porque a bolsa estourou e eu engoli aquele líquido, aquela sujeira. 39. Eu me batizei com 17 anos. Na igreja evangélica. Eu sempre fui da igreja evangélica. E eu me batizei junto com meu esposo. Foi lindo. 40. Eu já sonho em ser mãe. Eu já falei isso em outro vídeo. Mas eu vou repetir. Não agora, claro. Daqui uns 5 anos. Mas eu e o Gustavo super já falam do assunto. Por ele a gente teria filho ano que vem. 41. Eu odiava a redação na escola. Eu odeio redação. Não me peça pra fazer uma redação. Eu prefiro limpar uma casa inteira do que fazer uma redação. Quando eu tinha que fazer redação, por exemplo, a aula tinha 50 minutos. Acabava a aula e eu não tinha escrito uma linha. Sério, era péssimo. Fato 42. Eu peso 53 quilos. E eu não saio disso. Já me matei na academia. Eu consegui ganhar uns quilinhos até. Mas, por exemplo, eu tinha que me matar na academia. Comer bastante pra conseguir ganhar. Porque, olha, eu sou muito difícil. Eu não saio desse peso. 43. Eu não quero ter tatuagens. Antes de casar, eu pedia muito pros meus pais pra eu fazer uma. E eles não deixavam. Eles falavam que era só depois que eu casasse. Daí eu casei. Quem disse que eu quero fazer agora? Não quero mais. Mas, tem um motivo. É por causa das minhas pintas. Gente, eu tenho muita pinta no corpo. Vocês não tem noção. Minhas costas são cheias. Aqui. Então, por esse motivo que eu perdi a vontade de fazer. Porque, sei lá, parece que vai ficar muito poluído o meu corpo. Eu não sei. E eu também tenho medo de me arrepender, sabe? De todo dia acordar e ter aquele negócio desenhado. Então, eu perdi a vontade. 44. Eu sou apaixonada por aeroporto. Eu fico mais feliz num aeroporto do que, sei lá, na Disney. Eu amo, amo, amo de paixão. 45. Eu sofro muito antecipadamente. Quando eu tava tirando carta, então, nossa, foi um sofrimento na minha vida. Foi na mesma época, como eu disse, que eu tava pra casar, né? Então, assim, eu nem tava ligando pro casamento. Eu tava preocupada com meus exames. E, ao invés de deixar pra sofrer só no dia, não. Eu gosto de sofrer uma semana antes. 46. É a terceira vez que eu começo com um canal no YouTube. A primeira vez, eu tinha uns 16 anos, eu acho. Aí, a segunda vez, eu comecei com o meu namorado, né? A gente namorava. E, assim, todas as vezes eu desisti. Porque, assim, eu sempre trabalhei, então, eu não tinha, assim, tempo de sobra pra fazer vídeo, sabe? Tem que fazer tudo, assim, na correria. E como eu sou muito perfeccionista, não é só se arrumar, sentou e gravou, não. Tem todo um ritual antes e eu preciso de tempo, entendeu? Pra gravar. Mas, assim, é o que eu gosto de fazer. Eu amo gravar vídeo. E por isso que eu tô aqui, pela terceira vez. 47. Eu era muito inocente quando criança. Eu não era aquela criança esperta, que conversa com um. Eu era, tipo, muito tímida, muito inocente. 48. Eu tenho muita vontade de ter mais amigos. Não que os que eu tenho não tá bom, não é isso. É que, sei lá, sabe? Eu tenho vontade de ter vários amigos pra vir na minha casa, pra conversar. E eu tô mais assim hoje em dia, sabe? Fazendo mais amizade. Eu tenho muita vontade de chamar várias pessoas pra sair, mas eu tenho vergonha. 49. Esse é estranho e eu descobri recentemente. Que eu tenho pavor de elevador com aqueles negócios pra proteger quando faz mudança. Que daí o elevador fica todo fechado e estofado. Eu tenho pavor daquilo. Eu tava chegando do trabalho sozinha e quando eu apertei e o elevador abriu, tinha aquele negócio. Gente, eu saí correndo do elevador com pavor. E eu fiquei com vontade de chorar. Falei, Gustavo do céu, tem aquele negócio no elevador, eu não vou conseguir subir, vou ter que esperar você chegar pra eu poder subir. Graças a Deus, depois de uns minutos, o rapaz do condomínio veio pra tirar. Porque senão eu ia ficar um tempão ali esperando o Gustavo chegar pra eu poder subir. Fato número 50 e último. Eu amo foto. Câmera, nossa, comigo mesma. Sessão de foto, quando eu fiz pro casamento, que foi o pre-wedding, que foi a primeira vez como fotógrafo profissional, eu amei. Fazia pose, fico super solta. E aproveitando, já me seguem no Instagram, vou deixar aqui. O Gustavo, eu faço ele tirar várias fotos de mim pra eu postar lá. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Acho que deu pra vocês me conhecerem mais. E se você gostou, deixa seu like aqui. Se quiserem me deixar sugestão de vídeos, também eu vou amar. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.